Tem um débito maior e que o restante pode ser matelado. Não, 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 não está dizendo isso não. Isso não foi tratado. Se é para ir por essa vinha, vocês não vão receber. Ninguém vai receber. É o que foi tratado. O que foi tratado... Não, você está dispostando tudo. Você vai fazer porque as pessoas não recebem o dinheiro. Não, doutor. Você continua nessa vinha. Não, gente. Eles não vão receber. Se vocês quiserem receber o valor do prefeito, tem como doutor. Olha, deixa eu explicar para vocês. Tem umas 20 pessoas aqui. Preste atenção no que eu vou falar. Vejam o que o ministro falou agora. Mas não, a juíza diz. Mentira. Não diz. Que é, pode parcelar o resto. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. O que foi acordado na gestão passada? Aquele valor de 40 e pouco de milhões ia fazer um acordo que estava depositado. Os dois ia ser pago a vista e morria a compra. Esse foi o tráfico. Concorda? Morri. O que foi isso? A dúvida com relação a isso? Não. Qual é a minha posição? Cumprir o que vocês mesmos trataram. Agora, os advogados entraram pelo meio, muito bem. Falam entraram, não sei o que. Os advogados foram por mim. Podem ver se eu ia daqui a 10. Entendeu? É essa situação. Agora, vocês têm que resolver e pressionar o seu cuidado. E os advogados, nós queremos receber agora e respeitar o que foi tratado na gestão passada. É isso.